Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa falada e escrita, Senhor Presidente, o que me traz hoje usar a tribuna dessa Casa de Leis é a construção das Casas Ribeirinha que está acontecendo lá no São Gabriel. A gente está diariamente lá acompanhando esse trabalho, até porque essas Casas Ribeirinha foram uma luta de anos e anos aí e nós tivemos mais do que a participação em todas essas Casas. E uma das participações de hoje está acontecendo o Ribeirinha 3, já foi feito o 1, foi tirado 140 famílias, melhor, 45 famílias, foi levado para o Lagoa Dourada, foi tirado mais 50 famílias ali do final da Cruz Machado, na Bento Menores da Rocha, onde tinha pessoal que catava papel e tinha muito cavalo ali, carroça, que eles trabalhavam com aquelas coisas de mal e aonde ficava ali na Bento. E quando encheu o rio aí com 4, 5 metros, esses papéis desciam tudo para o Iguaçu, papel, sujeira, tudo o lixo que tinha na região que o pessoal levava, a água acabava levando para o Iguaçu. E agora a Ribeirinha 3, que está sendo feita as Casas lá no bairro São Gabriel. E lá no bairro São Gabriel, esse conjunto que está saindo hoje, nós devemos a essa Casa de Lei, porque no governo interior, numa das sessões, nós fizemos um requerimento com os três vereadores e foi liberado o dinheiro para comprar esse terreno de 46 mil metros quadrados que lá está, aonde hoje está sendo construído 50 casas, que vai tirar aquelas famílias que estão ali na Uniguaçu, até próximo à empresa do UBI, e que são famílias que têm um área de risco. Na frente nós temos a BR, onde não dá a 4 metros das casas, onde está passando as carretas, os caminhões, e no fundo das casas está o Rio Iguaçu, que quando eu eixo, fica os pilares dessas casas, e todos eles quase são de madeira, fica dentro do Rio Iguaçu. Então, área de risco, e que até o mês de maio, nós temos certeza que esse pessoal muda tudo, vão morar bem, vão morar com segurança, as famílias, as crianças vão ter onde brincar, vão ter onde correr, cada um tem o seu pátio. E sabemos que esse conjunto ribeirinha aí que foi feito, graças ao governador Beto Rich, que é verba do governo do Estado, e na Ribeirinha 1, que foi no Rio da Areia, foi tudo construído com dinheiro do governo do Estado. Agora, a Ribeirinha 2 também está sendo com dinheiro do governo do Estado, e o terreno foi à Prefeitura, no governo passado, onde foi, acabei de dizer que foi repassado por essa casa da lei. Então, motivo de orgulho, o pessoal lá também está bastante satisfeito, feliz. Por quê? Porque mais de 40 anos que essas famílias moravam aí dentro do rio, e cada ano de política, cada eleição, iam as promessas lá que iam tirar. Então, mais de 40 anos, todo mundo prometendo que ia tirar, tirar, e a ninguém tirou. Essa, nós já tivemos, já estava com a terraplanagem pronta, e estava com o problema para a liberação da verba. E quando é verdade, tem que falar. Em janeiro, do ano passado, em fevereiro, nós procuramos o deputado do Sindac, e marquemos uma reunião junto com a Fernanda Rich, que esteve nesse terreno, esteve em casa por casa, ali na beira do rio, e tivemos uma reunião, e é onde foi liberado o dinheiro para que fizesse excursão nessas casas. Então, não adianta vir aqui e falar o que não é verdade. A verdade é que quem entrou, quem foi junto com nós, e brigou lá, lutou e saiu o dinheiro, foi o deputado do Sindac. Então, a gente já está vendo aí que a política vai começar, e começam de novo os mentirosos a falar mentira. Começam novamente os mentirosos a querer distorcer as coisas. A ponte está liberado o dinheiro, não pelo governo federal, pelo governo estadual. a pedido de quem, a luta de quem? O deputado de União da Vitória, o deputado do Simbaque. Não quero aqui já falar também do quartel e tal, vamos deixar vir, porque de promessa, nós já temos, não tem mais lugar para você ficar refalando e falando das promessas. Que é muita promessa. E principalmente nessa época agora que nós vamos ter uma eleição já aí para a frente. A partir de agora, começa a ficar fácil para os políticos. O que você escuta de político contando? Que vamos dar isso, vamos dar aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E na realidade, nada acontece. Não acontece nada. E quando acontece, aquelas pessoas que não querem o bem de União da Vitória e da região, começam a mudar. E nós temos que parar com isso. Inclusive, nós temos que parar de votar errado. A população vota muito errada. Eu acho que a população, se o Pires não faz nada, não tem que votar no Pires. Tem que mandar andar. Isso que a população tem que começar a fazer. Agora, os caras mentem durante o período eleitoral. Mente, mente, o povo acredita e vota. Termina de novo, volta de novo. Mente, 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 vota de novo. Quer dizer, quem que está errado? Quem está errado é a população. Tem que votar no cara que trabalha. O cara que não trabalha não tem que votar. Os patrões têm uma empresa. O cara que trabalha tem aumento. É querido dentro da empresa. O que não trabalha, dá o aviso breve e manda embora. E é assim que tem que ser. E não aceitar mentira. Porque é muita mentira. O povo tem que eleger o deputado, o vereador, o prefeito, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, para trabalhar para a região. Aqui nós votamos, ganhamos o seu, assumimos e vêm passear na União Militária. Vêm falar na rádio bonito. Tem que vir aqui e trazer solução. Tem que trabalhar para a região. Essa região aqui faz 40 anos que está abandonada. Eu já falei mil vezes aqui nessa tribuna. Nós temos filho, temos neto, eles crescem, constroem família. Quando eles vão casar, vão construir família, eles têm que ir embora para poder sustentar a família. E vai até quando isso? Hoje nós vemos aí na nossa cidade, vários barracão vazio, vários museus das empresas que tinham que fechar e que não vêm mais e que ninguém se interessa de trazer. Então, eu acho que o caminho é só um, é a população saber votar. Depois que elege, daí não adianta querer, daí já está lá, assumiu, vai ficar 4 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Por quê? Ele foi votado. Então, quem votou é que é o culpado. Então, vamos parar. Vamos fazer uma corrente, se abraçar, pegar firme. E não votar em candidato que não traz nada para a região e que não trabalha para a região. E aquele que traz e que faz, vamos falar o homem e vamos trabalhar por ele. Por quê? Por quê? Porque isso vem de erros e outros, mas tem que mudar. Porque aí, a hora que você precisa levar uma pessoa no médico, a hora que o cidadão está dentro e vai no médico, o médico dá uma receita que passou de 100 reais e já vai acabando o tratamento dele. Porque ele vai na farmácia do Estado do Sul, não tem. E vai no município e não tem. E ele não tem dinheiro para comprar. Ele tem dinheiro que dá para comer, sem poder comer no final de semana, uma mistura, que nem diz, uma carne. Hoje ele só ganha para comer o feijão, o arroz e pagar água e o luz. Que é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. Como que você vai manter uma família? E daí, se você tiver que ir ao médico e comprar um remédio, que passa de 100 reais, acabou. Pior ainda, se você ir ao médico e pedir uma tomografia. Aí acabou de uma vez o tratamento. Porque daí ele vai agendar, é para dois anos. Muitos agendam hoje para novembro, quando chegar o dia da agenda dele, já faz seis meses que ele morreu. Então é aumentado que aconteça isso. Estamos vivendo num país de corrupção. Uma quadrilha de ladrão se estendeu dentro do país. Feita essa quadrilha pelos caras que mais ganham nos cargos comissionados do governo federal. E temos gente ainda que defende. Temos gente que defende. Mas eu sou que nem dizia o meu velho avô. Vagabundo que defende vagabundo, vagabundo é. Muito obrigado, senhor presidente.